Tá aí, meus amigos, essa arma tá muito roubada, velho, caraca. Bom, pessoal, começando então, a gente tá fazendo a nossa exploração lá em Kai Elite. Eu dei um pulo aqui na mesa redonda pra gente fazer um teste de uma invocação, essa cinza de lágrima imitadora. Eu já fiz três upgrades nela, a gente vai usar agora também o Lírio do Vale Fantasma 4 aqui. E eu ainda tenho o Lírio do Vale Fantasma 5, eita, eita, eu tenho o Lírio do Vale Fantasma 6, eita, eu tenho o Lírio do Vale Fantasma 7. Caraca, nem eu esperava que eu tivesse tantos Lírios do Vale Fantasma. A gente fez o update da cinza da lágrima imitadora pro nível 7. Eu acho que... Eu acho que isso vai ser bom. Agora a gente pode voltar lá pra Kai Elite e continuar a nossa exploração. Última exploração que a gente fez foi matando a árvore e fazendo a caverna da fenda do dragão, onde tinha um ursão. Então, dali a gente vai continuar a nossa exploração. Vamos pra lá. Então, tamo aqui de fora da caverna da fenda do dragão. Eu tenho uma estrada muito bonita aqui, velho, que ela passa por baixo da ponte. Tem duas estradas, na real. Ó, tem essa que passa por baixo da ponte, eu vou nela primeiro, eu acho que vai dar nesse lugar sinistro aqui. E tem a que passa por cima da ponte. Vamos investigar aqui por baixo da ponte primeiro. Eita ferro! Eita ferro! Será que vai ficar vindo essas bolas gigantes? Pinguim? Pinguins? Num lugar quente como esse? Ih, rapaz! Ai! Ai! Rapaz, a bola é perseguidora, velho! Vem cá, bola! Uh, passou liso! Ó, temos uma torre de mago aqui. Essas torres tem que procurar tartaruga e eu sou meio preguiçoso pra procurar essas tartarugas. Eu vou deixar pra fazer isso depois. Ah, mas... Tem um lugar aqui, ó. Una dourada. Eles escondem as tartarugas muito, 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 muito escondidas, velho. Caraca, isso aqui é um dragão? Meu Deus, velho! Que isso, mano! Meu pai amado! Ou é uma carcaça de dragão? Ah, é uma carcaça de dragão morto. Quem matou, velho? Tenho até medo, mano. Tenho até medo de saber. Deixa eu ver ali. Eu não sei, mano. Mas eu acho que eu não tanco esse dragão aí, não, velho. Vamos ver se dá bom. Dragão voador greyhill. Ah, mato sim. Vai ser de boa. Calma aí, que vai ser de boa. Ah, vai sim. Vai sim. Oh, essa espada demora um século. Um século pra carregar, mano. Vai, mano. Vai, mano. Pula. Aê, garoto. Boa. Bora, 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 bora. Só tem tamanho, né? GG. Uh, cadê, 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 cadê? Ah, meu Deus do céu. Corre. Não, não. Não, 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 não. Calma aí, hein, velho. Só falta um hit. GG, mano. Foi por pouco, velho. Grande inimigo derrotado. Coração de dragão. Ah, aqui é aquele local que vai dar lá no farm, lá em cima, onde tem um gárgula, né? Bom, pessoal, matamos o dragão. Eu voltei aqui na torre de Pedrilhante. Parece que aqui não tem que achar tartaruga, não. É um puzzle diferente. Eu não gosto muito daquelas torres que você tem que achar tartaruga. Basicamente, a gente tem que subir aqui, ó. Desce o cavalo. E aqui tem um... Tem uma sacada. Aí a gente entra na torre por um... Por um outro lugar, né? Ó. Vamos ver. Pedra de memória. Tá aí um local pra quem é mago. Pegar uma pedra de memória. Bom, pessoal. Da torre de Pedrilhante, eu vou descer aqui agora. Vou tentar dar uma olhada nesse lugar aqui, ó. Eu vim aqui pra bifurcação da fenda do dragão. Vou colocar um... Uma viagem rápida aqui. Pra gente dar uma olhada naquele lugar... Logo ali atrás. Tem uns dragões aqui. Ah, puta merda. Ali é o dragãozão, mano. Sem chance. Aliás, dá pra eu seguir a estrada aqui? Ou ele tampa? Ele tampa ela, né? Vamos tentar passar por ele? Uhum. Tá quase. Morre, danado. Morreu. Morreu. Morreu, dragão. Coração de dragão. Vezes cinco. Um novo poder... Dracônico está disponível na... Catedral da Comunhão do Dragão. Está aí derrotado. Ele nos deu um total de 61 mil... Aliás, 96 mil... 576 runas. Show de bola. Derrotamos aqui o cara. Agora a gente vai colocar uns pontinhos aqui. Para a gente continuar chegando ali naquele local. Ele estava quase que tampando, né? Vamos aproveitar aqui. Subir um nível. Vamos subir mais um pouquinho de HP. Vamos subir mais um pouquinho de HP. Tem, não. Para upar o próximo nível. Tem, não. Vamos seguindo, então. Forte de farote. Minha espada está forte. Eu espero que ela esteja forte para esse lugar aqui. Eu odeio, eu odeio. Nossa. Eu odeio com todas as forças desse bicho, velho. Olha o tanto deles. Hum... Um por vez. É o jeito. Olha o tanto deles lá em cima, mano. Olha o tanto deles lá em cima, mano. É óbvio que eles querem que eu vou lá e atraia os outros, né? Um, dois, três. Pronto. Quatro. Pronto. Pronto. Nossa senhora, mas que lugar, hein? Que lugar chato, hein, mano? Tem mais ainda, né? Olha lá. Puta que pariu. Nossa senhora, velho. Vai se lascar, mano. Bom, pessoal, depois de atrair um por um com a flecha, eu matei cada um deles aqui. Tô envenenado. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra produzir algo contra veneno. Tá faltando item. Complicado, viu? Ah, eu acho que a gente tem que subir ali de alguma forma. Deve ser aqui por dentro. Medalha de Dectus direita. Opa! Tá aí. Bom, eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou voltar aquele que volta a metade da vida. Só que eu senti falta dele. Vamos usar essa grande runa dourada que a gente pegou. Eu acho que dá pra subir mais um nível aqui. Mais um pouquinho de vitalidade. Agora, vamos para o próximo local. Vamos ver o que a gente encontra aqui. Deve ter um... Ruínas do ponto de paragem de Kaelid. Ruínas do ponto de paragem de Kaelid. Tem uns dog aqui. Ó, parece que tem um lugar de entrada aqui. Eita ferro! Que lugar é esse? Eita ferro! Parece uma cilada. Um monte de barata. Um monte de barata. Infinitas. Ah, esse cara aqui, velho. Nossa, mas um monte de camarão barata. Sei lá. Que coisa é essa? Que lugarzinho perturbador, velho. Matamos. Só espero que não seja armadilha, né? Porque é sacanagem. Pô, esse monte de bicho aqui. Lâmina da estrela cadente. Ah, é uma katana, velho. Caralho. Lâmina da estrela cadente. Ela escala em D. Diz 13 em E. Porra, de repente eu posso até usar ela, tá? Que causa hemorragia, ó. De repente eu posso até usar essa arma aqui, mano. Ela escala com força também. Interessante. Bom saber. Tá aí, localização. Ó, pessoal. Daqui, daquele local onde a gente pegou a katana. Vocês vão ver essa flor ali, tá vendo? Vai ter um pântano aqui de coisa de podridão. Atravessa. No rumo dessa árvore aqui, você vai ver uma fumaça que vai pedir uma chave imbuída. A gente pegou uma chave imbuída lá, explorando, enquanto a gente explorava ali, enquanto a gente explorava a raia lucária. Então, usei essa chave imbuída aqui. E aí abriu aqui, cavernas do cárcere. Arco de runa. Isso é um mau sinal. Um arco de runa significa que vai ter um boss difícil por aqui. Eu acho. Mas, vamos em frente. Deixa eu só recuperar aqui na, na, descansar aqui. Se ele me der um arco de runa, é que ele tá supondo que eu vou precisar dele. Então, isso é meio preocupante. Olha só. Cara, minha espada tá forte, velho. Caraca. Tá matando esses caras com um hit. Olha, eu acho que a gente vai abrir tudo aqui agora. Como eu previa. Vai, ele vai soltar todo mundo, mano. Tem um lado bom, mas com certeza vai ter o lado ruim. Pera de Forja Sombria 5. Vamos lá, né? Vamos soltar. Com certeza vai sair algum bichão por aí, velho. Alguma coisa aqui. Aqui era um atalho lá do início, né? E aqui a gente entrou por aqui. Vamos... Vamos vasculhar todas as celas agora. Pedra de arco-íris. Vamos lá. Xiii... 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 Meu amigo. Tava bom demais pra ser verdade, viu? Ferrou. Ferrou. Ainda bem que minha espada é poderosa pra caralho. GG. Duelista frenético. Deu nem pro gasto. Cinzas de cadáveres pútridos. Bom, pessoal. Tamo aqui na estrada de Kailitsu. Aqui tem um dragãozão dormindo. Deixa eu... Eu... Equipar aqui. Bólos de preservação. E vamos colocar também... Um pé de ave. E vamos tentar tancar esse cara. Ele caiu. Corre, corre, mano. Sai de perto dessa área. Sai de perto. Muito de perto. Caiu. Não. É, mas... É. É... Até a próxima. É... 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 Essa espada, ela demora para dar ataque quando está no cavalo. Agora que lascou, meus amigos. Agora que lascou, uh! Caiu, caiu, caiu! Tome! Morreu! Morreu! Coração de dragão. E deu quantas almas? 38 mil almas. Mais as que eu já tinha, mais 15 mil. Tá aí. Devidamente caçado. Aí, aqui perto dele, ó. Tem um localzinho aqui, hein? Tem uma... Tem uma ruína, né? Será uma igreja? Hum... Eita ferro, mano! Vocês não estão mexendo com qualquer uma, mais, mano! Essas armaduras suas aí precisam ser muito mais fortes. Olha, parece ser uma igreja da comunhão do dragão. O que será que temos aqui? O que será que temos aqui? Livro de receita do apóstolo do dragão ancião. Eita! Lasqueira! Vamos usar uma runa aqui. Para a gente subir logo esse nível. Subir mais um nível aqui. Subir mais um pouco de HP. Beleza! Tá aqui. O local. Deixa eu ver se dá para usar alguma coisa aqui. Nesse altar. Ó. Tem várias coisas já. Fogo de dragão. Chama de Aguel. Sopo de Pedrilhante. Desmaug. Tem uma... Rugido de Grey Owl. Só que tudo voltado para fé e arcano. Bom, né? Para a galera que joga com arcano e coisa e tal. Eu tenho três corações de dragão já. Dá para pegar e depois fazer umas buildzinhas a parte. Vamos fazer o seguinte, galera. Vamos teleportar aqui. Uma Ícagogia Onal вωςечou. Per Mino. Ou seja essas coisas. Ou seja, as cartas foram escritadas. Não funciona. Ou seja, isso é um nome álbum. Ou seja, interaction và crisi tr Verb. Vamos conversar com aquele cara Que a gente conversou na batalha do Radan Bom, ele não está aqui né Ah Bom, a gente então fica de encontrar ele em algum outro ponto depois né Bom, conversamos com esse cara Mais pra frente a gente encontra Provavelmente ele vai ter uma quest própria só pra ele Agora vamos Dar uma rodada nessa área aqui do castelo Que a gente Na quest Da Honey Na quest Que a gente fez pegando o Radan A gente não explorou muito Depois que a gente conversou com aquele cara lá E ativou o que pode ser a quest dele no futuro A gente veio aqui pra cela isolada Sentou aqui E quando a gente volta Aparece uma fumaça Então tem boss aqui Vamos voltar Guerreiro Bastardo Ah, é um Leonino Morreu, velho Morreu? Um já foi pro brejo Um cavaleiro do Crisol, mano Ah, não Ah, não, mano Tome, seu maldito Ele vai usar nas manhas dele É bom me cuidar, velho Morri Nossa, velho Puta que pariu, velho Eu odeio esse bicho Com todas as forças, cara Que bicho filho numa puta Olha esse alcance do cara É brincadeira Morra GG, filho da mãe Morra pra minha espada Espada Das grandes ruínas Força em B, velho Caraca Ela pede 16 de inteligência Ó Ó Ó Interessante, hein, velho Tá aí Vamos descansar aqui Devidamente vencido Ali pra baixo Tem alguma coisa Seguinte, pessoal Aqui perto da Catedral da Comunhão A gente vem aqui logo Descendo essa estradinha E aqui E aqui tem Uma estátua daquelas Pra gente ativar E o guardião Pra Aquele que retorna Das cinzas Ela tá apontando aqui Aparentemente Tem uma caverna Vamos lá Tem uma masmorra Aqui agora Catacumbas Catacumbas De Kailid Descansar aqui Hum Aqui vai dar Podridão Resumindo Pra vocês aqui Essa Catacumba Tá Aqui Tem um segredo Que a gente já pegou Espera um pouco Pra você Pra você não cair na Na podridão Deixa eu só checar Se tem alguma porta Que você abriu aqui Não tem Então a gente Segue direto E bem aqui Você vai ver A porta fechada Ali Basicamente A alavanca Nossa Olha a apelação Dessa arma Sombra Sombra do cemitério GG Cinza De companheiro Da decadência Tá aí Meus amigos Essa arma Tá muito roubada Caraca Aqui é uma caverna Conforme eu imaginei Conforme eu imaginei Túnel de perilhante De célia Vamos fazer Vamos fazer esse túnel E a gente Ver o que tem por aqui Ver o que tem por aqui Eu vou mostrar aqui pra vocês Só pra gente ganhar um tempinho Que eu fiquei um tempo procurando o que tinha que fazer Então Só pra gente ganhar um tempo Basicamente Já matei os inimigos todos Desse lugar O que a gente vai precisar fazer É Passar por cima Então Ó Vem correndo E pula Ó Tem um item ali em cima ainda Quase que eu fui pego E aqui agora Ah Eu acho que a gente vai abrir O caminho Da Será o boss Ou é Nossa Mano Lascou Hum É um touro É um touro Fera da estrela caliente Morri Morri Isra Lascou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, mano, calma. Calme. Calme, muita calma nessa hora. Só precisamos de um hit. Ele não deixa, velho. GG. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Que a gente fez a quest do Igi Então não mudou muita coisa Bom, por hora é isso Por hoje é isso A gente Explorou bem Kaelid, tem alguns locais Ainda que eu Que eu quero ir depois Tipo essa beiradinha aqui Pra ver se tem alguma coisa aqui E no próximo vídeo A gente vai fazer Célia A cidade da feitiçaria Pra avançar um pouco Na história, beleza? A cidade da feitiçaria A cidade da feitiçaria